E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um glitch para pegar qualquer aeronave do amigo? Bora lá então pessoal, para fazer esse glitch você vai precisar ter um complexo, dentro dele tem que estar cheio e ter algum veículo que você vai substituir pela aeronave. Seu amigo não perde a aeronave, ela é duplicada. Eu vou usar também uma moto opressor, mas você pode usar para fazer esse glitch o carro Deluxe, que o processo é o mesmo. Meu amigo Rio, lá de Portugal, vai me ajudar nesse glitch, ele vai me passar a aeronave, o Hydra. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Eu vou pegar o Hydra dele e vou posicionar na bolinha amarela do meu complexo. O glitch é muito fácil pessoal. É o mesmo processo que você faz para fazer o glitch com carros de amigos ou também o solo, ok? Vou posicionar aqui. Não pule o vídeo. Vou abrir o menu interativo para descer da aeronave e não entrar no complexo. Agora vou pegar a minha moto opressor. Vou com ela em direção ao complexo até receber a mensagem de complexo cheio. Em seguida, vou apertar duas vezes o botão PS para sair da tela do complexo cheio. Vou afastar ela para trás. Vou abrir as asas. E agora vou rampar no complexo. Vou empinar a parte da frente para pegar uma certa altitude. Vou pegar também um pouco de velocidade. Vou receber a mensagem de complexo cheio. Confirmo. E agora volto com a opressor para o complexo. Vou entrar automaticamente. Chegando lá dentro pessoal, você não substitui o veículo. Você vai dar bolinha e confirmar no X para cancelar a substituição do veículo. Você não perde também sua moto opressor. Olha que legal pessoal. Glitch funcionando fácil, fácil. Estou chegando aqui. Cancelo a substituição. Vou para a bolinha amarela. Confirmo no X e começo a apertar triângulo, triângulo, triângulo várias vezes. Até o meu personagem aparecer do lado de fora. Assim que ele aparecer do lado de fora, eu paro de apertar triângulo. Automaticamente ele vai para a aeronave, recebo essa mensagem de complexo cheio, espero ele entrar na aeronave, escuto o motor ligando. Após o motor ligar, aí eu confirmo no X. Vou movimentar a aeronave e vou posicionar ela em cima do complexo. Um pouquinho para frente. Like no vídeo pessoal, like de vocês, ajuda muito na divulgação do canal. Compartilhem também com os amigos nas redes sociais. Muito obrigado a todo mundo aí. Vou posicionar ela mais ou menos aqui. Vou sair da aeronave e volto para a bolinha amarela do complexo. Vou entrar. E agora vou receber novamente a opção para substituir o veículo. Aí basta colocar a aeronave em cima de um carro gratuito ou um veículo que você não queira mais. Olha que legal e que fácil pessoal. Muito rápido, muito fácil de fazer. Lembrando, faça passo a passo, não pule o vídeo. Vou confirmar em cima de um carro gratuito que eu tenho aqui. Tá lá pessoal. Demais hein? Meu amigo não perde a aeronave, ela é duplicada. Ela está de ponta cabeça, fica meio bugada aqui dentro, mas não tem problema nenhum. Você consegue entrar nela. E também depois que você voltar, sair do complexo e voltar, ela fica numa posição diferente. Olha que demais. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado meu amigo Rio, lá de Portugal, que me ajudou e me passou a aeronave. Um grande abraço e até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.